Olá pessoal, sou um clone do Vespa feito por Inteligência Artificial. O que acharam? A voz combina comigo? Agora essa é a minha voz de verdade. O que vocês acham? Melhor a voz de Inteligência Artificial ou a voz natural minha? I can also speak English or any other language. I can also speak English or any other language. I can also speak English or any other language.